Eu vou botar o botário no pescoço Prato de osso e vou sair de boy Ninguém vai poder comigo Eu vou ser um perigo tão lindo que dói Eu vou botar tala larga no meu jegue Não há quem me pegue por esse sertão O jegue eu vou chamar de mustangue Os homens que se sangue eu vou ser o pão O meu cabelo vai ser pranjinha E nem um de rocinha não vai ser igual Camisa toda aberta no V Não vou ter de ver Você tá legal, um grande boy Eu vou botar três anéis em cada vez Já não é segredo, eu vou me abafar Agora ninguém mais, senhor De soldado juventude O que eu quero é cantar o rock rock O meu cabelo vai ter pranjinha E nem um de rosinha não vai ser igual Camisa toda aberta no V Não vou ter de ver Você tá legal, um grande boy Eu vou botar três anéis em cada tempo Já não é segredo, eu vou me abafar Agora ninguém mais, senhor De soldado juventude Eu quero cantar um rock e blue